No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E o tema de hoje é coisas de mulher, anos reprodutivos. Os anos reprodutivos compreendem para as mulheres a idade que corresponde entre as faixas de quinze a quarenta e quatro anos. Esses anos reprodutivos ou férteis são potencialmente ricos e recompensadores e tem um enorme impacto na saúde geral e no bem-estar das mulheres, onde oferecem múltiplas oportunidades de realização e desenvolvimento pessoal. Porém, este pode ser um período de risco à saúde, especificamente associados ao sexo e à reprodução, que podem resultar em uma carga de mortalidade e incapacidade significativa. Apesar de serem necessários dois sexos para procriar, somente as mulheres enfrentam os problemas de saúde relacionados à gravidez e ao parto, que causam quatorze por cento do total de mortes nesse grupo. Nos países de alta renda, as três principais causas de óbito feminino são acidente de trânsito, suicídio e câncer de mama. No entanto, nos países de baixa renda, segundo a Organização Mundial de Saúde, são três as principais causas de óbito, HIV e AIDS, condições maternas e tuberculose. A gravidez e o parto são particularmente eventos de risco para as mulheres que sofrem de desnutrição e especialmente de anemia. Outros fatores de risco de importância crescente nesse universo feminino incluem hipertensão arterial, níveis altos de colesterol, uso de tabaco, obesidade e violência. Atualmente, os índices de doenças mentais aumentaram também nesse público. Casos de ansiedade, transtorno do pânico e depressão agregam valores aos dados estatísticos femininos. Outro ponto importante de gravidade são as violências domésticas, que assumem papel protagonistas nos lares de mulheres com essa idade. A dica de ouro é que se intensifique os trabalhos de políticas públicas voltados para as mulheres em anos reprodutivos, com o olhar para gravidez e maternidade, doenças crônicas, incluindo também diabetes, hipertensão, obesidade e problemas com colesterol, além de uma percepção com relação às doenças mentais. A intensificação de ações voltadas para coibir a violência doméstica contra a mulher e a promoção de saúde voltada para concepção e contracepção, com orientação relacionada ao momento de desejar ter um filho, também são necessárias. Existe no Brasil a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, porém muito ainda há por fazer. Quanto a você, mulher, cuide-se, oriente-se buscando informações para melhor cuidado com a sua saúde. Somente assim será possível passar os anos reprodutivos com grandes recordações. A qualquer momento retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. Eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa, o seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Dose Certa. Dose Certa. Legenda Adriana Zanotto